Como que? Vamos família, hoje vai começar um videozão meio diferente com o Vavá Motoka Mas mandando um macho aqui em Atibaia aqui mano O cara deu um mapa aqui mano, vou parar ali na frente ali e vou mostrar pra vocês o mapa Porque a rua não tem nem no GPS a rua lá família Então tá ligado né, tem saída aqui será mano? Ixi, nós pegamos pro lado errado Que zica Nós pegamos pro lado errado E isso acontece mano Eu passei direto na rotatória, tava entertido Vai sair lá na frente lá o AKM 52 mano Diz que é um condomínio mano Só que não tem nem no GPS o bagulho, o cara fez um mapa, a caneta mano E vamo que vamo Mandando um macho aqui com o Vavá Motoka Mas só não pode passar batida, é depois do rancho da pamonha à direita Então vamo ficar ligeiro rapaziada Faz tempo que eu não passo aqui na Fernão Dias hein mano Depois do rancho da pamonha subidinha né, vai subir E vamo achando a boneca com o Vavá Motoka no toque da 160 Acho que nós vamos acatar umas estradas de terra mano Vamo achar essa antena aqui mano É, não vai sair aqui ó KM 52 depois do rancho da pamonha É, é aqui mesmo em família E vamo que vamo com o Motovrog raiz rapaziada Tava bom demais pra ser verdade né Ó as terras aí ó Cê é louca mano Que bagulho zoado mano Essas entregas aqui é zoada mano Vou até tirar o celular pra não encher de terra mano Cada trampinho bica também mano Só por Deus Ó o bagulho Minha moto não é apropriada pra andar em terra não Tá com o kit correia da WGK né Caramba, que bagulho zoado é mano Tomara que não venha nenhum carro na frente Que tá gravando hein rapaziada Caracas mano Que bagulho zoado hein Ixi A poeira mano E agora, vai pra direita ou pra esquerda Vamo pra direita né Vamo pra direita né O que tava no mapa E vamo que vamo Motovrog raiz fazendo trilha Cê é louca Cada bagulho zoado Que nós pega mano Macha na boneca Com a vamo toca Fazenda paraçu Fazenda paraçu Cê é o Rodolfo Porto Cê é o Rodolfo Porto Ah não, essa aqui é do banco Tirar aquela selfie E vamo que vamo Aquela selfie pra registrar o bagulho E macha na boneca Cê é louca Vamo parar aqui na frente pra ver o mapa Ó o mapinha aí rapaziada Dá um ligue aí no mapa aí ó Mas vai sair da rodovia Vai passar pela capela Depois da capela mano O carro passou rasgando Jogou pó filho da puta Vamo sair fora daqui mano Esse cara vê uma moto Fica em choque Ainda nesse meio de fim de mundo né Depois da capela rapaziada Depois da capela tem um condomínio Cuidado a capela que não chega Os pneus já tá amarelo hein Cê é louco E vamo que vamo família Vou gravar até na portaria E dentro do condomínio Nós não podemos gravar rapaziada A capela Ainda bem que nós tá com o pneu 9090 Passamos a capela Próxima Entrada Chegamos rapaziada Até a próxima É rapaziada Aqui é um condomínio de chacra Voltando a gravar aí Vou gravar até lá na saída Olha lá rapaziada E vamo que vamo Macha na boneca Pensei que o cachorro ia avançar em mim Eu ia acelerar As entrega aí que nós pega Cê é louco mano E vamo que vamo Só trilha Próxima parada São Paulo Nossa Que buraqueira Os fios passam baixinho aqui E vamo que vamo Lombada Valeu Achei lá Obrigado hein Beleza Vai lá Até a próxima Valeu E marcha Vamo que vamo Mais um motovlog Raiz aí Nas ruas de terra De São Paulo Atibaia Vamo que vamo Já deixa o likeão aí Quem chegou no canal De paraquedas aí Ative as notificações Para receber os novos vídeos Diariamente Nossa Que buraqueira E marcha na boneca Está vendendo Está vendendo Barranca ali Se tiver essa moeda Eu ia comprar Esse barranca Dá para fazer Uma chacra monstra Já a moto Sujou toda Lá vai agora Só sabadão Hoje é segunda Lá vai agora Lá vai니 Há Á Há Crol Á Í Á Á Á Á Tchau, tchau. Só selfie. Fazer uma história aqui. Salve, salve, rapaziada. Cê é louco. É cada buraco que nós entra. Dá um ligue nessa entreguinha aqui que nós pegou aqui, ó. Ó a rua aí, como que é aí, ó. Cê é louco. Cada bagulho, mano. E vamos que vamos. Arrasta pra cima. Sinistro lugar aqui, hein, rapa. E vamos andando marcha. Vá, vá, motoca. Tá no toque da 160. Direita, esquerda. Esquerda. Vai sair na Fernão Dias aqui agora, rapaziada. Que buraqueira, mano. Tem que ter um jeep aqui, mano. Não, não dá, não. Ixi, agora deu ruim, hein. Caminhão. Empoeirou tudo a rua, mano. Agora vai embaçar até a câmera, mano. Agora lascou. Saímos no asfalto. Só alegria, rapaziada. Muito obrigado aí, quem assistiu o videozão até o final aí. Já deixa o like aí. E até a próxima. Ative as notificações e se inscreva no canal para receber os novos vídeos do Vava Motoco diariamente. Saímos na Fernão Dias. Saímos na Fernão Dias, rapaziada. E marcha na boneca. Até a próxima. Fui.